Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sempre em Alta, que é uma série de vídeos, uma série de conversas que eu faço com alunos meus do programa Investidor Sempre em Alta, em que eu tenho dois objetivos principais. O primeiro é inspirar outras pessoas a realmente conseguirem fazer diferente com seus investimentos e assim potencializarem a sua rentabilidade com segurança, conseguindo lucrar independentemente se as ações estão subindo, se estão caindo. E o outro é para a gente aprender com essas pessoas que realmente estão tendo resultado. Então, cada conversa que eu tenho, eu aprendo muito, eu vejo o que faz sentido, qual foi a maior dificuldade, o que gerou mais resultado e assim eu consigo até ir refinando o método com o passar do tempo. E em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, Jorge, por estar aqui conversando com a gente hoje, até porque dinheiro, investimento, tudo isso é uma questão muito de tabu. Tu não precisaria, mas gentilmente aceitou o convite para a gente conversar mais sobre isso. Então, em primeiro lugar, eu te agradeço muito por estar aqui com a gente hoje. Sim, Vinícius. Eu quero te agradecer, sou eu mesmo, por ter te conhecido. Eu acho que esse ano foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu. Eu conheci você através da internet, o seu programa, o seu método, eu entrar. Isso que eu ia te perguntar, Jorge, tem como tu me contar, até eu tenho bastante curiosidade de saber isso. Me conta mais ou menos a tua história com investimentos até esbarrar em mim ou eu esbarrar em ti. Como é que aconteceu? Como é que tu investia antes? Como é que a gente se conheceu? Como é que foi isso? A Bolsa, para mim, era muito longe. Eu não tinha muito conhecimento em Bolsa e mercado financeiro. Mas como eu trabalho na Bacia de Campos, e através de lá eu conheci alguns cariocas, pessoal que investe. E a gente pegou para ter um papo, eles falaram, Jorge, rapaz, hoje a Bolsa caiu, a Bolsa subiu. Eu disse, não é para o que é isso? Aí foi onde eu, o primeiro contato que eu tive foi em março, teve aquela grande queda, dia 23 de março, a Bolsa caiu mais de 48%, se eu não me engano, pegou bem. E aí foi onde eu fiquei assim, caramba, porque antes a gente, eu não tinha esse contato. Meus investimentos através de banco, eu ganhei meu dinheiro, meu salário, a gerente do banco, não, invista aqui, faça assim, então... Eu investi aonde no banco? É, isso que assim, digamos, lembro, poupança, era CDB, ela falava, mas não cheguei, botando CDB, aí me ofereceu coisas que eu depois fui entender que não tinha nada a ver, entendeu? Aí pronto, através daí veio a pandemia, história assim, resumindo, né? A pandemia veio e a gente estava lá num crescimento muito grande, a empresa, né? Operando, trabalhando, né? Lascido em campos, tudo. E a empresa começou a faltar equipamento, material, devido à pandemia, a empresa teve que parar as operações na plataforma e mandar todo mundo para casa. Aí foi o que aconteceu. Aí eu vim para casa, a empresa teve que demitir geralmente o pessoal. Rapaz, vamos demitir, porque a situação é essa, a gente já está num prejuízo muito grande e a empresa de petróleo é bilhões, né? A gente morre em bilhões. É muito dinheiro. Aí é muito dinheiro. Aí fiquei, né? Fiquei em casa, recebi, aí foi quando o dinheiro chegou, o capital, né? Eu digo, o que é que eu vou fazer com esse capital? Aí foi para a internet. Aí foi aí onde você entrou. Aí eu falei alguma coisa, eu levo outros colegas meus e dizem, hoje até vi um de lá de Macaé, se meteu logo em detrade. Foi logo, um dia ganhou, ficou feliz, outro dia perdeu e lá vai. Quis recuperar o dinheiro, foi perdendo e chegou um ponto, não, não, isso não é para mim. Eu digo, olha, não vai não, que o negócio não é. Saiu fora. É, saiu fora. Aí foi onde eu... Mas que bom que saiu cedo, né? Que bom que saiu cedo, não demorou muito para sair. Perdeu, mas perdeu um dinheirinho ainda. Perdeu. Aí foi onde eu pesquisando, eu vi, né? O programa é sempre em alta. Aí você dando aulas no YouTube e tal, falando sobre renda fixa. Aí eu, rapaz, o que é que eu vou fazer? E eu com esse capital. Aí eu digo, mas antes de me conhecer, esse capital quando chegou, aí foi onde eu abria, o cara disse, rapaz, você tem que ir para a corretora. Aí comecei, aí tudo errado. Comecei na corretora, inclusive até falei com você depois, né? E investi em renda fixa, CDB, LCI, LCA. Agora, dos piores, o melhor que eu... 50% do capital que eu tenho, que eu tinha, né? Na época agora é outro capital, né? Sim, sim. Devido ao rendimento e a rentabilidade que eu tive. Depois do programa. Daqui a pouco eu vou ter que perguntar isso aí. Resumindo assim, eu peguei... Menos mal que eu peguei uma parte, 50% do capital e botei em... Tesouro Direto e PCA 2035, né? Isso aí já... Pronto, eu mesmo faço parte do método, né? Sim. Aí quando eu... Pronto, foi quando eu conheci você, eu digo, vou entrar. Eu entrei de cara mesmo, digo, vou entrar no programa, é isso que eu quero. E, rapaz, não tem outra saída, não. Porque eu sabia, se eu não fizesse alguma coisa, esse dinheiro ia virar pó na minha mão. Porque você começa, você não tem, você não tem um... Você não tem um caminho a seguir, né? O financeiro. Aí você começa, aparece uma coisa, compra outra. Então, quer dizer, você não tem uma direção... A gente acha coisa pra fazer com o dinheiro, né? Ah, o dinheiro, ele... Ah, eu quero trocar tal coisa. Eu nunca troquei, faz tanto tempo que eu queria. Aí a gente começa a achar, aquela maçaneta ali tá quebrada, faz tempo. Ah, vamos trocar a porta. E aí começam a encontrar... E o dinheiro vai embora pelo ralo. Vai embora tudo pelo ralo. Então, é melhor você, né? Aí foi onde eu lhe conheci. Fiz a inscrição, né? Na plataforma. Aí a gente... Aí comecei... Aí eu digo, rapaz, vou logo... Peguei... Assim que você falou... Falou logo, assim que você fizer a inscrição, já é liberado o programa, né? Então, eu comecei a estudar. Outro conteúdo. Aí foi pro conteúdo. Foi pro conteúdo, fui vendo, passo a passo. Aí foi onde eu fui ver que tudo que eu tinha feito estava praticamente o inverso do que o método... Estava tudo errado. Tudo errado. Eu digo agora, mas eu digo não. Aí eu já tinha um capital pouco, né? Tinha comprado umas ações sem análise, sem nada. Apenas olhar e dizer... Rapaz, essa ação aqui, essa empresa, aí fui comprar e tal. Não tinha nada de direção, né? A seguir o método. Foi tudo assim. Aí foi onde eu disse agora, eu vou ter que pegar esse... Não tá um navio ainda, tá um barquinho. Eu posso pegar esse barquinho e dar um 360 e começar no método. Daí foi aí onde eu entrei na turma 6. Isso. Até uma coisa pra destacar bastante, assim, ó. Esse é um... Geralmente, a gente, na ansiedade de ter rentabilidade, a gente quer focar logo em investir sem antes aprender a investir. Só que, por exemplo, a analogia que tu usou foi perfeita. Tu tava com um barquinho ali. Se tu estivesse com o Titanic, é muito mais difícil manobrar o barquinho. É difícil, é. É difícil. É mais fácil manobrar o barquinho. Então, se eu vou investir, primeiro eu tenho que saber o que fazer. Depois eu vou lá e faço, né? Com certeza. Com certeza. E muitas vezes a gente inverte essa lógica. E outra coisa que tu comentou ali, uma coisa que eu prezo bastante, é por... Poxa, entrou no programa, tá tudo liberado. Porque cada um tem o seu tempo, o seu ritmo. Tem gente que termina, que faz imersão, passa o dia todo assistindo. Às vezes tá de férias, às vezes não tá trabalhando. A fim de semana, não sei. E tem gente que leva dois meses pra concluir. Mas é o tempo de cada um, né? Mas eu gosto de deixar tudo liberado, realmente, porque uma coisa, ela desencadeia a outra, né? É um passo a passo sequencial. E aí, senão fica tipo novela. Acaba o episódio, não dá pra assistir o próximo. Aí tem uma agonia. É, não. É uma sequência. Você tem que ir na sequência, né? Aí foi onde eu fui aos pouquinhos. Agora, o tempo, os poucos que eu falo, Vinícius, assim... Eu aproveitei que eu tô em casa esse tempo. Eu devo estar voltando lá pra janeiro, né? Pra área novamente. Aí eu aproveitei esse tempo e fui estudando todo dia. Todo dia eu revendo, já revi o programa duas vezes já. Eu fui olhando. Ótimo. Muitas coisas que... Pontos, às vezes, que ficava assim. Você passa... Você olha... Rapaz, isso aqui... Essa direção leva pra cá, essa pra cá. Então, quer dizer, você tem que ir fazer aquela... Pra até construir a magá, né? Que é a carteira de investimento. Entendeu? E você vê que tem que passar no programa bem direitinho, passo a passo, ver o endividamento da empresa, a rentabilidade, se a empresa dá lucro durante cinco anos. Aí tem aquela questão da ação, né? Acompanhar o lucro da empresa. Você tem que saber passo a passo, fundo imobiliário, né? Eu tô misturando aqui, mas... Sim, mas eu entendo, se uma coisa escapar da análise, acaba... É muito a questão... Tem uma pergunta... Até falando isso, já me veio uma outra questão na cabeça. Tem um pedido de vários alunos que me fazem. É pra eu fazer uma planilha de análise de ações, por exemplo. Mas não tem como. Por quê? Porque é um contexto como um todo, né? Eu preciso... Poxa, uma ação tá cara ou tá barata? Depende quão rentável ela é. Depende quão endividada ela tá. Então, é um contexto, né? E aí, se eu tiro um... É como se fosse um relógio. A analogia do relógio eu uso sempre. É verdade. Muito claro. Tem várias engrenagens naquele negócio. Se tirar uma engrenagem, não funciona. Não adianta. Então, não é um negócio tão engessado, assim. É um contexto, né? Como um todo. E deixa eu te perguntar, Jorge. É depois do programa, assim. Como que tu te sentia antes, quando tu olhava pra Bolsa de Valores? E como que tu te sente hoje, depois que tu tem o passo a passo? Que tu passou por todas as aulas do programa? Rapaz, vou falar no antes. O antes era uma insegurança incrível, sabe? Eu tinha muito medo de perder o dinheiro. Porque, durante a minha vida toda, eu sei o que é perder o dinheiro, né? Você... O dinheiro escapar das suas mãos. Então, eu fiquei, assim, muito inseguro. Eu não sabia o que fazer. Aí, também, dei aquela parada. Foi... Aí, quando eu entrei no programa, aí começou a me dar aquela segurança. Entendeu? Eu olhei pro programa e disse, pô, isso aqui tem essa questão. As ações caem, o dólar sobe. Isso. Ou, às vezes, sobe os dois de uma vez, como já aconteceu uma vez ou outra. Né? Aí, eu fui assim. Então, eu vi uma segurança. Eu tive um método a seguir. E sigo esse método. É um método que eu vou seguir pra minha vida inteira. Vou passar com meus filhos. Eles vão ter que... É uma carteira, né? Assim, pra família inteira. Porque a gente pensa muito assim. As condições de vida melhor, né? Nossa família. Viajar com essas outras cidades, outros lugares. É porque o dinheiro é pra isso, né? O dinheiro não é o número. É, exatamente. O dinheiro, quando ele é tratado como número, eu trato muito dinheiro como energia. Por quê? Porque assim, energia. É bem o que a gente tava falando antes, né? O dinheiro, quando tu não canaliza pra algum ponto, quando tu não define que tu vai investir, que tu vai investir em ti, que tu vai investir o teu dinheiro, tanto por mês, ou enfim. O dinheiro, ele vai vazar, se tu não canalizar ele, né? É, ele vai evaporar. Vai evaporar. Ele vai vazar. Então, se eu não tenho o encanamento certinho da direção dele, ele vai sumir. Mesmo que eu invista por um tempo, eu vou acumular um certo valor, mas se eu não tenho o objetivo por trás, aquele dinheiro vai vazar depois. Eu vou contar outra coisa que eu falo muito amanhã. Viu, Vinícius? É como eu falo com a minha família aqui, minha esposa, né? É melhor você fazer um acúmulo de patrimônio, você começar, né? Como a gente tá fazendo isso aí, né? Dentro do método. E levar um tempo. Quando chegar lá na frente, você vai ter aquela renda que você tanto almejava, né? E você vai ter aquela... você vai saber que você traçou um caminho que vai levar isso aí. Não você chegar, pegar agora, você porque tá com dinheiro, chegar e começar a usar o dinheiro pra isso, pra aquilo. Sem aquela felicidade, entendeu? Com certeza. E você viu a sensação, né? Você tá no programa que realmente esse programa é incrível, cara. Eu dou parabéns a você. Obrigado. Fico muito feliz sabendo disso. Parabéns mesmo, porque eu vejo assim... A segurança que eu tenho de chegar um mês, a bolsa caiu tanto, eu vou lá, eu vou fazer meus aportes mensais, digamos, né? E eu olhar dentro da magássia e dizer, pô, aqui, o que é que... Aí você saber o que vai fazer. Você saber onde você vai direcionar, sem medo, sem problema nenhum. Você saber que aquilo ali tá direcionado e vai te levar a um objetivo que tu realmente almeja e vai chegar. É isso que fala a segurança. Nada que... Nada como um método, como um passo a passo, um caminho claro pra tranquilidade, né? Se não tiver um caminho, não tem como ficar tranquilo investindo, porque tu nunca sabe o que é que vai acontecer. Se tu não tem ali aquelas proteções, a combinação, o fundamento por trazer tudo, a gente fica... Ah, o fundamento. O fundamento da empresa. Sim, a segunda pergunta que você fez, né? Como você queria saber também, você, todo mundo aqui, de quando começou a rentabilidade, realmente, né? Foi justamente no momento que eu comecei a aplicar o método, eu tive que desfazer de algumas coisas, né? E eu até... Até eu pensei uma coisa e era outra. Até fui perguntar a você. Não, Jorge, isso aí não é... Você não tá diretamente do dólar. Isso aí é um... É isso, é... Entendeu? Não era nada a ver com o que tinha na... E eu chegar e dizer... Ah, sim, é um fundo, né? Um fundo de ações americanas, né? É, um fundo americano, dólar, fim e tal. Então, eu chegar e dizer, não, pô, isso aqui tá fora do método, eu tenho que tirar. Tenho que tirar e... É, às vezes, são algumas nuances, assim, que fazem toda a diferença. Por exemplo, se a gente olhar pra janeiro, fevereiro, março ali, esse fundo de ações americanas, tem muita gente que diz, ah, vou dolarizar meus investimentos. Não vou investir só em ações brasileiras, não vou investir em ações americanas. Mas janeiro, fevereiro, março, caiu tudo junto, ações americanas e brasileiras. Porque era um pânico internacional, não adianta nada. Aí tem que investir também no dólar. Só que lá, isso é um problema mesmo. Porque lá no nome do fundo diz dólar. Então, quando a gente não tem, assim, um conhecimento mais profundo, pô, isso aqui é dólar, então vou entrar. Mas aí depois a gente consegue ajustar essa rota. Foi o meu caso, eu não tinha esse conhecimento, né? Aí depois foi que, dentro do programa, você... Aí foi que eu fui olhar, eu passo a passo até chegar nessa... Eu olhei e ia dizer, ó, cara, tô totalmente errado, eu tenho que sair disso aqui, isso aqui, tem que ser por aqui. E chegar a retabilidade que eu tô chegando hoje, né? Que há pouco tempo... Eu até, eu disse, rapaz, será que é isso mesmo? Verificar realmente? E é verdade. E é a retabilidade. Entendeu? É muito legal. Eu vi o print que tu me mandou ali, o gráfico. Dá pra ver bem certinho a diferença, né? Isso. Naquele azul, do roxo. Do roxo, né? Na gravação a gente vai colocar nessa hora aí a imagem. Mas dá bem pra ver a diferença ali do roxo e do azul. Muito legal. E o que que te fez, assim, Jorge, entrar no programa? Teve alguma coisa específica? Alguma coisa que eu falei? Alguma coisa que eu mostrei? Rapaz, você passou muita segurança no que você tá dizendo, entendeu? Eu acho que trabalhar com a verdade não tem preço. A verdade tem que ser a verdade e acabou. Não adianta eu chegar e dizer assim, rapaz, isso aqui funciona sem funcionar. Isso aqui, eu digo que funciona porque eu desenvolvi o método, esse método é usado há tantos anos e esse método funciona. Então, se funciona pra você, vai funcionar pros seus alunos. E comprovado, né? Com gráfico na tela, com resultado. De matar a cobra e mostrar o pau. Mostrar o pau, é. Só dizer que matou a cobra, nem se sabe se matou a cobra. É, matou a cobra, né? Quer dizer, então você chegar na... Você, pronto, abrir o Status Invest, olhar as ações, né? Todas as ações, as empresas e você saber... Pô, eu vou selecionar aqui pros setores, né? Você vai pro setor de saúde, aí você coloca todas elas no setor de saúde. Vê com a empresa que tá mais descontada, a empresa que tá tendo lucros, a empresa que tem a possibilidade de crescimento, então você confiar... Consegue ter uma visão total, né? Uma visão total, você saber, né? Como você vai analisar uma empresa, você vai olhar lá no método, ó, isso aqui, essa parte, aqui não tá de acordo, às vezes um pouquinho, um negócio, e você olhar e dizer, não, mas isso aqui tá melhor, essa tá dentro do método. Então, aí você vai pro setor financeiro, vai registra, aí você vai definindo sua... Aí forma a tua própria seleção. A própria seleção, né? Você tem que ter uma seleção muito bem... Aí você vai ver as ações que tem mais a... Aquelas ações que tem um crescimento, como você fala, né? A empresa que é muito grande, já cresceu muito, então o crescimento dela é mais... Mas você tem que ter... Na Magal, você tem que ter essas empresas porque elas dão aquela... Já dão uma cobertura em outras que talvez a possibilidade de crescimento é rápida, né? Mas você vê e você saber... Aí depende de pessoa pra pessoa, né? A gente tem um objetivo... Isso, depende de ter esse fio de pessoa pra pessoa, e aquilo vai te dar uma estabilidade maior. Então, uma parte é bom estar ali, mas o quanto ali ainda vai depender um pouco de cada um. É um critério mais pessoal. Você vai colocar lá e tudo, e com essas... Está acontecendo o mundo inteiro aí, no momento que começar a melhorar as coisas, a gente não vai saber. É como você diz, não tem bola de cristal. Mas você, estando posicionado, e você sabendo que o método está ali, está te dando uma segurança, né? Quando está sempre em alta e realmente fica sempre em alta, né? Isso te dá uma segurança muito grande e no momento que a bolsa, o mercado financeiro, começar a melhorar cada um tempo. Então, quer dizer, isso vai ser... O crescimento é uma bola de neve, né? É uma bola de neve, com certeza. E o fato de eu conseguir estar sempre em alta faz algo... Se tu não perde dinheiro, tu não precisa recuperar... Tu precisa ganhar muito mais pra recuperar se tu perde. Então, se a gente não perde, eu não preciso nem ter uma outra rentabilidade pra eu conseguir lucrar muito mais no longo prazo. Por quê? Porque eu não perdi. Meu Deus, fiquei infelicente aqui. Porque eu não perdi nesse caminho. Porque se eu perco um pouquinho, eu já tenho que rentabilizar muito mais porque o meu capital investido é menor agora. Então, o fato da gente conseguir estar sempre em alta dá mais segurança e dá mais tranquilidade. Porque uma das coisas que a gente confunde muito, a gente acha que... A gente tem essa visão, claro, porque é muito propagado pra gente, né? Que investir é eu estar olhando o gráfico. Vou até fazer uma pergunta aí, Jorge. O que eu digo lá na hora de selecionar uma ação, um investimento? Você tem que olhar o gráfico? Tem que olhar o momento da entrada ali, certo? Não precisa disso. Não, porque primeiro... É só o fundamento da empresa. E eu tenho um exemplo comigo. Dentro da Magal, eu investi em uma empresa. E o fundamento dela é muito bom. Mas só que a ação dela estava passando por uma... Como todas as empresas, né? Passando por uma correção, né? Aí eu tive a oportunidade que ia aportar mais. Então, eu fui lá e aportei mais. Falei, rapaz, quando ela... Aí foi onde o fundamento começou a entrar em ação. Quando você... Aí ela começou a descontar. Ela começou a... Olha a diferença de mentalidade. A maioria das pessoas fariam o quê agora? Essa ação tá caindo. Meu Deus, vou vender. Vender. Não, não. Só que quando tu tem o conhecimento e sabe o que tu tá fazendo, sabe o que cada passo tem que dar, tu faz justamente o oposto. Aproveita que tá mais barato, compre em promoção e depois vai voltar. Aí tem o preço médio, né? Acabem, certo? E também a retom... Como você diz, né? A ação, ela tem que estar, né? Ela tem que ser rentável, barata, né? Ela tem que estar rentável e crescimento. A empresa tem que dar um bom retorno pra gente. É, às vezes a correção, às vezes a diminuição do preço de uma ação é simplesmente um grande fundo de investimento que tá vendendo aquela ação porque já loucou demais e simplesmente quer sair porque pra ele não faz mais sentido. Ele achou outra ação, outro lugar do mundo pra investir. Então, nem sempre... Na verdade, nunca é pra gente se apavorar. É pra gente ver. Opa, por que que tá caindo? Não sei. Mas vamos reanalisar esse negócio. Reanalisei, tá bom? Poxa, se tá mais barato, eu vou comprar mais. Não, faz sentido que ele vender. Claro. Exatamente. Então, isso você vai vendo, né? E vai fazendo. E você tá vendo a rentabilidade. Você vai vendo que o... Aí, daqui a pouco, quando ela dá aquela correção, quer dizer, aquele preço da correção tá muito acima ainda do preço que você contou. Entendeu? Muito acima. Você tá... Tem ações minhas na minha carteira que estão com 30%. Você falar imposto, eu, quando eu comecei, eu pagava muito imposto. Muitas coisas. Era muitas taxas. Porque eu olhava e dizia, caramba, como é que pode? Aí foi justamente isso, né? Você não ter uma direção saber realmente o que tá fazendo. Mas, graças a Deus, isso passou, é passado. Que bom. E aí, chegou a mudar as corretoras com... Até te perguntaram, tu conseguiu mudar todos os investimentos ou tu ainda tem algum CDB, algum... Não, não. Tem uns que... Tem uns que tem o vencimento mais longo, né? É, tem uns que tem o vencimento mais longo e eu não posso... Aí isso aí também deixei que é, digamos, 10% do meu capital. Hoje ficou lá porque eu não tenho como realocar, né? Pra outra corretora. Mas o que for de fundo imobiliário, tesouro direto... Aí tudo já conseguiu fazer as mudanças. É, tô fazendo as mudanças. Já fez uma parte, né? Vou fazer o resto. Pra fazer, né? Não precisa de custódia, né? Tem que passar em cartório, tem documentação, talvez. Conhecer aqui. É, aqui é tudo pertinho. Aqui eu moro em Natal, uma cidade maravilhosa. Ah, coisa boa. Eu tenho que conhecer aí. Não conheço Natal ainda, mas vamos falar muito bem. Aqui é a cidade que todo dia é Natal, né? Todo dia é Natal aqui. Eu tive um colega que ele serviu aí, na época quando eu ia ter o exército. E ele tá até... Eu não sei se ele não vai voltar pra aí daqui a pouco. Se bobear, eu faço uma visita pra ele e pra ti aí. Se você ouvir, ó. E a receposta aqui. Que maravilha. E, Jorge, tu teve alguma dificuldade em eu começar a usar o método? Eu pergunto isso porque eu tenho a cultura, assim, de sempre estar atualizando aulas, sempre estar mudando. Tranquilo, tranquilo. E eu gosto muito de saber, assim, se tu teve alguma dificuldade, qual foi, porque daí eu consigo, quem sabe, até ter um estado de como que eu posso melhorar. Tranquilo. A pergunta tá muito bem colocada, a pergunta. do método, a dificuldade foi só, assim, no início que você, quando começa, né, você ainda... Porque você tem aquela insegurança ainda, né? Você não tá muito seguro, né? Aí eu... Você não vê ainda o resultado com o teu próprio dinheiro, né? É, aí você não vê o resultado, né? Você tá iniciando, né? Aí você vê, assim, aí, pô, teve empresas que, às vezes, eu fiz uma análise na empresa, a empresa... Rapaz, essa empresa... Aí eu vim no mesmo setor, outra empresa bem melhor, entendeu? E pegar e... Rapaz, eu vou fazer a troca dessa empresa e realmente dá certo. Porque essa empresa, às vezes, ela tá... É como você fala, de três em três meses, a gente tem que, pelo menos, dar uma... Dar uma olhada, saber... Ou se de seis em seis meses... É, no mínimo que eu faço é de seis em seis. Geralmente, eu faço anual. Só se mudar muito o preço, assim, não dá pra fazer... Mas, no início, eu tava mostrando, né, a magá, no início, né, a carteira... Não, aí é bom ter mais contato até pra gente ficar mais tranquilo, né? Então, se eu fico mais tranquilo tendo mais contato, beleza. Tanto que, no início, a minha maior preocupação é com, poxa, todo mundo que tá lá pegar a direção certa. Então, é aquele negócio, o cara que melhor joga é o que mais treina. Então, se eu tô treinando, se eu tô ali, não é questão de eu ficar horas, não, eu pego, dou uma olhada ali, se eu fizer por trimestre, pra eu me sentir seguro. Com o tempo, eu vou ver que eu não preciso olhar tanto. Só que aí, depois que eu já tenho resultado, depois que eu já tô mais seguro, e aí, o processo fica mais tranquilo. Não, aí o processo naturalmente vai... você vai... Aí é onde você entra, seis meses, um ano, entendeu? Mas, ministro, e outra coisa que eu não sabia, até você fez uma entrevista com o menino aí, que é do programa também, quando você falou ali na renda fixa, marcação a mercado, eu não sabia nunca disso, não sabia nem o que era. Eu não sabia disso antes. Não, porque eu como eu, no início, antes do programa, né, eu não investi, eu já tinha colocado lá um dinheirinho, né, e eu disse, rapaz, foi um que salvou, que ficou, antes de entrar no programa, e era certo que ele tava dentro da magada. Que era o tesouro IPCA+, né? IPCA+, e ele chegou, pô, entre quatro meses, um rendimento, ainda agora não, ele tá acompanhando o mercado, né, mas tem a ver aqueles picos, né, de, a rentabilidade, a ver, vai lá em cima. É, não, dá pra ter a rentabilidade de ações na renda fixa, porque a renda fixa, na verdade, ela não é fixa, né, na verdade, a renda fixa, ela varia até a data do vencimento daquele investimento. O que você contratou no início, né? Isso, se eu aguardar até a data do vencimento, pra fazer validade, eu vou receber certinho aquela rentabilidade que aparecia ali pra mim. Agora, se eu vender antes, eu posso ter uma rentabilidade, muito superior, até que eu mostro, eu mostrei, eu mostro algumas vezes, eu vi você. Em um ano e três meses, eu tive quase 60%, 57% de rentabilidade. E tem vários alunos que também já estão tendo vários ganhos, assim, 10%, 11%, 13% em três meses, agora eles têm um contado em quatro meses, isso é natural. E aí, justamente, a gente captura parte dos ganhos fazendo os rebalanceamentos certinhos, né? E aí, quando tem uma volatilidade pra baixo, o que a gente faz? A gente aproveita e compra mais, porque agora a taxa tá maior, né? Não, eu tô. Quando eu aprendi a marcação ao mercado, eu disse, meu Deus, como assim? Eu posso ter, além disso, além de eu combinar os investimentos, conseguir me proteger, onde eu sei que eu posso ter maior rentabilidade, eu consigo também ganhar sem a possibilidade, eu consigo ter a possibilidade de ter um ganho de renda variável, continuando com a segurança da renda fixa. E aí, quando eu vejo aqui, eu digo, meu Deus, como é que eu não sabia disso antes? No início, a gente tem uma certa volatilidade, a ação tá subindo, tá caindo, depois que passa um certo período de tempo, pode vir, bem como tu comentou, pode vir uma rentabilidade negativa, em algum investimento, que seja uma correção bem forte, que não vai afetar, porque eu já tô exposto durante um bom período de tempo. Então, no início vai ter uma continuidadezinha, vai, um mês vai ficar, poxa, menos meio por cento, no outro mês, no curto prazo a gente não sabe, não tem como saber o que vai acontecer no curto prazo. Se eu tô focando no longo prazo, aí não tem. É, isso aí pode levar que é batata, certo, né? É batata, né? E como que tu, vou te fazer uma outra pergunta, Jorge, como que tu te sente hoje para investir, e quais resultados, assim, o programa te trouxe, tanto não financeiros, quanto financeiros, assim, em termos de rentabilidade. E quanto mais tempo passa, mais eu valorizo os resultados não financeiros. Porque muitas vezes a gente sua, sua para trabalhar, para realmente ganhar dinheiro, enfim, e quando vai investir, a gente continua trabalhando mais ainda, só que o preço do investimento é para a gente ganhar sempre. É reduzir, né? É. E aí, e aí eu queria ver contigo, assim, quais resultados tu tá tendo, tanto não financeiros, quanto financeiros, e como que tu te sente hoje investindo? Hoje eu me sinto, pronto, vamos por partes, né? Primeiramente, como eu me sinto. Eu me sinto, assim, uma segurança incrível, por quê? Porque eu tenho um método, eu tenho um caminho, é como eu falei, né? Tem uma direção, assim. Então, se você tem essa direção, a direção, ela vai te levar para uma situação bem melhor, que você sabe que o método funciona, você tem ideia, que você foi um criador do método, né? E tá aí o resultado de alunos e alunas comprovados. E vários alunos, né? E vários alunos. Isso em pouco tempo, né? Imagina, assim, ao longo prazo, você já tá 8, 10 anos, né? É, mas isso é só o começo, né? É, só o começo, né? A gente não sabe o que ano vai chegar. Aí, como eu... Pronto, isso aí, né? A parte financeira que você fala é o retorno, né? A tranquilidade, né? Em relação aos investimentos, né? E curto prazo, assim, a tua rentabilidade já tá muito legal. Agora tu vai nos falar com a hora, mas me mandou o print outro dia, né? Só que isso é só a semente, né? Se a gente for ver, é que nem o processo de plantar uma árvore. Isso é só o começo. E a medida, e o grosso da rentabilidade vem à medida que a gente vai fazendo os rebalanceamentos. Então, o próprio processo pra ele conseguir impulsionar ainda mais, ele precisa dos rebalanceamentos pra maturar, né? E tu vai conseguir perceber isso com nitidez. Fazendo os rebalanceamentos, você vai conseguir, inclusive, impulsionar mais isso. É, né? Pronto. É isso que eu vou... Eu já tô vendo, vou dar mais uma olhada em algumas coisas que estão no programa, né? Outros detalhes pra mim em relação ao dólar ouro tá bem funcionado. Eu tô... Em relação ao dólar ouro, né? Os figuros estão... A carteira de ações são na faixa de 15 ações que tem na carteira. E na carteira, como um todo, tu tá com uma rentabilidade mais ou menos de 18 e pouco, né? É, bateu... Subiu mais um pouco, né? Subiu mais um pouco? Maravilha. Então, né? O inicial, rapaz, é incrível. É o que eu faço com o pessoal... Com segurança, com tranquilidade. Segurança, com tranquilidade. Sempre se tá acompanhando a notícia. Não, não. Aqui, você disse, não tem televisão em casa. Aqui, o que eu fiz? Tem. Ah, tem televisão, né? A gente assiste aqui a televisão, mas, assim, eu não... Eu não... A segurança tá tão, assim, determinada que, pra mim, tanto faz. A bolsa cair amanhã, subiu, desceu, o dólar caiu, oportunidade aparece, você tem que ir, né? É, na verdade, a oscilação, muitas vezes, nos dá medo, mas qualquer tipo de oscilação, na verdade, é oportunidade. Porque, enquanto existiu o capitalismo, as economias se comportam em ciclos. Isso é inerente, não tem como fugir. Então, se a economia se comporta em ciclos, os investimentos também se comportam em ciclos. Então, toda queda, na verdade, é uma Black Friday. Toda queda é uma Black Friday. Eu vou lá, aproveito e compro. E quando tá se valorizando, eu não vou querer comprar porque tá se valorizando. Eu vou lá e vou vender pra colocar o meu lucro no bolso, aí eu tiro do bolso e vou lá e comprar o que tem em promoção. Esse é o grande ponto, né? A gente não sabe o que vai acontecer a partir de hoje, então tem que estar preparado pro que vier. Por isso que eu tenho que sempre manter balanceado meus investimentos, né? O problema é que a gente, muitas vezes, quer dar uma de espertalhão e acertar o que vai subir, o que vai cair. Se o cara fizer isso, ele leva uma pernada, sabe? Aqui ele leva uma perna. Ele pode acertar nove vezes. Na décima vez, ele vai estar com praticamente todo o dinheiro lá, porque ele tá com excesso de autoconfiança e aí ele vai perder no mínimo metade daquele negócio. Então, chama-se ganância. 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 A ganância não pode fazer parte do método. Entendeu? Não, tá fora. E o método vem justamente pra a gente conseguir controlar dois instintos básicos do ser humano, que é medo e ganância, né? A gente tem ganância, ganância sempre é ruim, mas aí a gente tem, digamos que uma ambição demais ou ganância, na hora errada, e tem medo na hora errada. E o método vem justamente pra te dizer, ó, faz isso, poxa. Esquece, para de pensar. Só executa. Segue isso aqui, que funciona. Segue o método. Segue o método, né? É, Vinícius. E tem alguma coisa assim, Jorge, que aconteceu que tu não considerava ser possível nos teus investimentos? Tu comentou da marcação ao mercado. Não sei se tem outra coisa que tu não acreditava que realmente funcionava. Não, a marcação ao mercado, que eu vim saber depois, que eu fui fazendo o programa, né? E, assim, fora isso, teve, às vezes, você olha e tem alguma, você acha que é uma oportunidade, não é, é uma cilada. Entendeu? Entendeu? Aí você para, pensa, conta até 10, pensa, porque antes você, se fosse, antes do veto, você ia de cara, você não, porque o que domina você é outra história, não é você seguir um caminho, entendeu? No momento que você está no método, não, você está seguindo, então você tem a segurança total. E o que tu comentou, assim, das ciladas, tu diz em relação a, por exemplo, ao que falam na internet, que são boas opções. é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa na internet, se você, pô, aparece o cara assim, o cara fazendo um detrade, ganhando, aí você diz, não, pô, isso aí não... Eu rei os de dinheiro, ficando milionário, isso aí não. Aí eu conversando com nada, não tem nada de novo. uma das coisas que mais me motiva a me expor, assim, porque, poxa, a quantidade de gente que tem na internet falando sobre investimentos é absurda, mas o que eu gosto de trazer, eu acho que tem muito pouco, é sobriedade no investimento, porque a gente, a gente se engana, a gente acha que investindo em um ano, tu vai transformar 50 reais em um milhão, não tem como isso, não é assim. O processo, ele é um processo, tem que ser sóbrio, a gente tem que parar de se enganar, a gente acha, ou isso é possível, se fosse possível eu enriquecer rápido na Bolsa de Valores, todo mundo já vai aí. É, todo mundo ri. Então, é um processo, e justamente poucas pessoas conseguem, porque a maioria não respeita o processo, porque a maioria está focando só em querer ter um lucraço rápido, multiplicar 100%, 10% ao mês, não é assim. Não, 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 tem cara aí prometendo aí coisas que a gente vê que é absurda. Eu até postei nos meus stories ontem no Instagram, já li, chegou a ver uns absurdos, assim, tem muita gente sendo presa, muita empresa fechando, mas isso é bom, porque com o tempo vai dando medo na galera que faz isso, mas o foco realmente é em ter sobriedade e fazer o processo. Trabalha, pega o dinheiro, uma parte disso investe, agora deixa o dinheiro trabalhar por ti. E aí vai curtir a sua vida, vai curtir. O que eu quero chegar é o dinheiro trabalhar pra mim, sabe? É o meu objetivo e dar uma vida melhor pra minha família, viajar, minha esposa, sabe? Ela iria dar umas viagens com ela, com a minha família, pra ela vencer em qualquer, muitas coisas que o Brasil tem, bonito e tal. Com certeza. E o dinheiro já está trabalhando bem pra ti, né? Quase 20% aí nesse intervalo de tempo. Exatamente. Já está trabalhando, faz o que isso? Quatro meses? Faz, faz, faz quatro, pra cinco meses, né? Que terminou o mês agora, né? Pra quatro meses, aí entrar no quinto mês, né? Eu sou da turma seis, eu entrei. E outra coisa que, interessante, eu quero, eu não quero um assessor, eu não quero ninguém chegar e dizer, Jorge, essa é a ação, essa é isso, é aqui, não. Quando bateu o capital... Você é independente, né? É, você é independente. Bateu o capital lá, o cara foi falar comigo, dizer isso e aquilo, assim, não, peraí, calma, né? Assim, não. Antes, né, do método aí, antes que eu pensei, você, depois, não, 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 é isso. É isso aqui que eu vou seguir. Tem uma frase que impactou muito, que é muito pequenininha, mas faz todo sentido. Quem aprende, não depende. Isso, você sempre fala isso, eu tá aqui, eu sei que é realmente... Pra mim, isso colou na minha mente, assim, porque, e o fato de eu depender, toda pessoa que depende de outra, ela nunca fica segura, né? Se tu depende em qualquer nível, de qualquer coisa de uma outra pessoa, tu não consegue ter segurança, porque tu não sabe se ele vai ter aquilo, né? Então, o fato de você conseguir ser independente... Isso é do trabalho em qualquer canto. É, trabalho, investimento, tudo. Se tu depende de alguém, tu não tem controle da situação. Quando tu não tem controle, tu não tem segurança, tu não fica tranquilo, né? E tu nunca vai saber se a outra pessoa, ela tem algum conflito de interesse ou não. É por isso que eu faço questão de não fazer parceria com ninguém. Não tenho parceria com ninguém. Com nada. Com nada, porque senão, não quer dizer que quem tenha, tem conflito de interesse. Não sei, não estou na pele do cara. Exatamente. Mas, por exemplo, na tua cabeça vai estar lá uma pulga atrás da orelha. Isso. O que ele está falando? É por causa da corretora? É por causa da parceria? Ou é por causa dele? Será? Será que ele está sendo... Não, com certeza. E eu falo o que eu faço. Eu falo que eu não dou direcionamento, recomendação até... Ah, eu estou pensando em entrar no programa. Vai ter recomendação? Não vai. Não vai precisar disso. Não vai porque tu não vai precisar. Tu vai saber. Você quer aprender. Vai aprender a dar os próprios passos, né? É. Você fala com as próprias pernas, né? É como uma criança, né? É, sabe. Vai estando, vai gastando, depois vai começar a andar, aí cai, levanta e vai. Vai cair e daqui a pouco está correndo igual o Jorge aí. Não, não vai ficar com o meu. Que maravilha. É bonito, cara. Prazerzão falar com você, cara. Pode perguntar a você. Pô, o prazer é meu. Eu tenho que fazer uma pergunta assim, uma pergunta que eu faço sempre, né? Mas mais como critério, porque é uma pergunta que muita gente me faz. Já deu nesse período de tempo pra pagar o investimento que tu fez no programa com a tua rentabilidade? Como é que está sendo? Com essa rentabilidade aí, eu acho que pagou mais de 10 vezes. Jamais. Eita. Maravilha, então. Maravilha. E teve uma última pergunta que eu ia fazer, Jorge. Muito mais. Então tá bom. Então já valeu a pena o investimento. Não, eu... Porque é assim, Vinícius. Eu não vejo como... O conhecimento... É aquela história, né? Conhecimento, ninguém me tira, né? Ninguém. Se você tem conhecimento... Cara, esse apaga do cara tem conhecimento. Ele tá sabendo o que ele tá fazendo. Então, é o conhecimento que você leva... Ele emancipa, né? É. Então, o que é caro? O que é caro? É você entrar no programa ou você adquirir conhecimento? Não existe caro. Conhecimento não tem preço, cara. Caro é tu não saber o que fazer, né? Tem um custo que se chama custo de oportunidade. É o custo que tu paga por não ter algo que tu poderia, né? É isso. Talvez esse custo seja muito maior. É, eu vejo assim. O conhecimento pra mim, que eu adquiri, e isso aqui eu vou levar pra minha vida inteira. E apesar de pegar mais... Conhecer você, ter amizade, saber... Eu sei que a hora que eu quiser falar com você, você fala, entende? Certo? Você é um cara muito verdadeiro no que você fala. Então, tudo isso é fácil. Você passa confiança pras pessoas. Então, isso é muito importante. Então, pra mim, o conhecimento, pra mim, não tem um preço. E o mais engraçado disso tudo, e eu acho que é o mais importante também, é que tudo isso que tá acontecendo agora é só o começo. Porque isso tu consegue replicar por mais cinco meses, por mais cinco meses, por mais... Não quer dizer que a cada cinco meses vai ter 19% de oportunidade, porque é variável. A gente não sabe como é que vai ser, né? Mas tu vai conseguir replicar isso a cada cinco meses, a cada ano, e assim por diante, né? Então, se já tá legal, é só... É cinco meses o bebê tá engatinhando ainda, né? O Magar, que tá um bebê, tá engatinhando ainda. Então, daqui a pouco, ela vai começar a caminhar, vai começar a correr, e aí o bicho pega. Prazo. Porque eu não investi pra curto, eu investi logo pra longo prazo. Pra longo prazo. É, isso aí vai depender bem dos objetivos de cada um. É, eu não tenho... Claro, eu... Se eu preciso de um curto prazo, eu tenho alguma... Se eu preciso disso aqui pra curto prazo, opa, aqui eu sei onde eu posso fazer alguma coisa sem interferir na... Na manhã? Na manhã. Quer dizer, é pra longo prazo. Então, médio prazo, outra história. É, e o mais engraçado, tem uma coisa que eu falo que agora ficou nítido. Com o teu resultado. Depois que eu comecei a focar no longo prazo, eu tive muito mais resultado a curto prazo. Por mais... Quanto eu tive que pareça. Quanto mais eu foquei no longo, o mais eu tive resultado no curto. E quando a gente foca no curto, a gente começa a fazer um monte de esqueminha que não funciona. Quando a gente foca no longo, a gente se expõe. E aí, a realidade vai naturalmente fazer com que os investimentos oscilhem e isso vai me dar a rentabilidade. É, ok. Mas agora ficou materializado, assim, o que mostra com o teu resultado, né? Tu te expôs pro longo prazo e justamente por isso está colhendo, inclusive, no curto prazo. Conseguindo selecionar, não caindo nesse monte de furada, de recomendação de investimentos na internet, conseguindo diversificar bem dos três níveis, investimentos, setores, os ativos, certinho ali. Isso, quando a gente fala isso, parece que é muito complexo, mas não é, né? A gente tem uma linha de raciocínio clara e aí tu consegue fazer o que precisa ser feito. Porque é nítido ver, assim, poxa, é até difícil de acreditar o papo que tu está tendo comigo agora é muito legal, eu fico muito feliz vendo isso. Porque assim, conforme como tu fala, eu vejo um domínio completo dos investimentos, sabe? E poxa, saber que tu começou cinco meses atrás, isso me deixa muito feliz. É, cinco meses atrás. E eu tenho, você viu lá no print que eu mandei pra você, o início lá, né? E até o que começou o roxo a descontar, começou a avagar. E ali foi o potencial. Inclusive, eu nem sabia que o roxo é... Mas aí você falou, né? É, o roxo é... O azul é o quanto tu investiu, o roxo é o valor atual. É. Aí eu fui... Porque eu digo, rapaz, aí realmente, aí fui, chamei minha esposa, a gente foi ver os detalhes, tudo, e realmente, aquilo ali é... Estava certinho. É concreto, certinho, certinho, sem nenhuma vírgula, nem mais, tudo está acertado. Que legal. E Jorge, teve alguma coisa que passou na tua cabeça antes de entrar no programa, assim, que tu dizia, ah, não sei se eu vou entrar, não sei se vale a pena, alguma objeção que tu tinha, assim? É, não, eu tive uma confiança muito grande, interessante. Porque eu estava, eu tinha, eu tinha colocado o capital, né? Estava sem, sem... porque quando eu vi, eu vi às vezes pessoas tendo rentabilidade, assim, e eu olhava, rapaz, é aquela insegurança. Mas quando eu me conheci, aí eu não, eu tive aquela segurança de dizer assim, rapaz, aí fui pesquisar sobre você, né? Fui fazer uma pesquisa sobre você. Fui lá, né? Brincadeira. mas assim, fui ver lá no YouTube, você, o Vinícius, certo? O que você fala, ver outras coisas e tal, mas eu digo, não, cara, é aqui que eu vou... Eu vou entrar nesse negócio, vamos lá no que tiver. É aqui mesmo. Que show. É como o Vinícius lá, embarcado, né? É aqui que eu vou entrar aqui, fazer uma aplicação. Mas tranquilo, Vinícius. Tranquilo, foi assim mesmo. Eu não tive essa insegurança. Eu tive, venha bem, eu tinha insegurança do que eu estava fazendo. Mas no momento, eu não tive aquela dúvida, entendeu? Em relação a você, do seu programa, entendeu? Do seu conteúdo. Você é um cara que... Eu sei que não é fácil fazer esse trabalho, é muita coisa, é muito conteúdo. Você me respondeu. Dizia, Jorge, eu estava... Agora que deu para responder. Foi no fim de uma live, né? Foi, foi. Eu entendo, eu entendo. Eu sei como é. O cara, ele sabe, é muita coisa. Sabe, muita coisa. Para todo mundo, assim, não quer dizer que... Porque eu falo que tem um programa de acompanhamento, não é um curso, tem todo o suporte. E o que acontece? Eu respondo sempre, mas ali eu peço um prazo de um dia útil. Por quê? E é um dia útil, não falha. De um dia útil, não passa. Porque para eu conseguir responder bem, né? Se eu responder na hora, quem sabe, eu não vou responder tão bem, tão completo. Então, com certeza, em um dia útil, vai estar respondido, eu que vou estar respondendo lá. rapidinho, Vinícius, só uma questão que também que eu acho que a minha esposa é lá da educação, e eu vejo assim que não existe educação financeira nas escolas, porque é uma matéria que deveria ter e era para ser obrigatório. nem nas famílias, nem nas escolas, isso é um processo que a gente está começando agora. Porque aí, talvez ia mudar, também ia dar uma impulsão para pessoas que às vezes não têm nem ideia do que estão fazendo com o seu dia. Não têm nem ideia. Com certeza. Mas isso aí, eu tenho alguns projetos futuros em relação a isso aí. É, né? Eu sei que você... elas vão fazer... Daqui a pouco a gente vai estar fazendo algumas coisas diferentes aí. Tá bom, pode contar com o Jorge aí na hora que... Oh, beleza. Eu estou aqui. Vou fazer uma última pergunta que eu pensei agora, Jorge. Pode fazer. Que dica tu daria para as pessoas que estão pensando agora em seguir o método Investidor Sempre em Alta? Alguma coisa, quem sabe, que tu errou, que tu quase caiu numa cilada. Que dica tu daria para quem quer começar a implementar o método? A dica que eu daria é o seguinte. Você... Tem muitas pessoas que é dominada pela ganância, né? E vê, às vezes, pessoas que... Tem pessoas na internet como a gente falou, muitas coisas erradas e aproveita desse desconhecimento em relação, às vezes, a partir de investimento da pessoa, né? E aproveita disso e engana as pessoas. Então, vê bem onde é que você vai ir. Pensa bem. Eu estou aqui no método, entrei. Isso aqui funciona. Você... Todo mundo está aí e a galera, eu mesmo falo com o outro lá na comunidade da gente. Na comunidade de Facebook, lá. Facebook. Mas a dica que eu daria é entrar no método. Você tem que ter um método. E se você tiver que escolher, eu escolheria novamente, novamente, novamente. É o método de investidor. Fico muito feliz, muito feliz de conversar contigo. colegas vêm aqui que eu já falei. Elas dizem, deixa as coisas aqui começar. Assim que tiver a oportunidade. Porque, eu disse, se você quiser, você almeja, você tem um terreno, você almeja um dia fazer uma casa ou fazer alguma coisa para você. Se você tem aquele dinheiro mês a mês, você sabe aquele dinheiro. Você pode retirar esse dinheiro. Não vai fazer parte do seu orçamento. É um dinheiro que você vai investir. Não corre para a compra, não. Não corre para o banco, não. Procure alguma coisa que vai lhe dar segurança. É muito mais caro correr para o banco, né? É muito mais caro. Mesmo que o atendimento seja gratuito. Não, não. É muito mais caro, né? Pelo que deixa de ter resultado. Aquele gratuito é muito mais caro. Porque aí, você tendo um método, então, é isso que eu falo, Vinícius, para as pessoas. E, se estão em dúvida em entrar no método, não tem dúvida, não. Pode entrar. Pode entrar no método. E seguir o GPS, né? E tem uma coisa que eu quero destacar aqui, ó. É incrível. Seguir o GPS. É. É incrível. As pessoas que têm os melhores resultados no método são aquelas que assistiram duas vezes, como tu comentou aqui, e as que seguem o método sem ficar procurando novidadezinha fora. São as duas características que eu vejo. Não, eu não... Eu sigo o método e, inclusive, sempre eu estou... Porque o meu notebook deu até um probleminha no Toyshom. mas sempre eu abri lá no programa, dá uma olhada. Tem aquela... Tem aquela postilha financeira, né? No orçamento familiar. Falei com minha esposa, a gente está fazendo os ajustes direitinho. Fazendo ajustes também. É. Sabe? Para a gente ficar bem... Entendeu? Tudo isso é... Bem certinho, bem direcionado. Bem certinho, é direcionado. Eu acho que é legal. Prazerzão estar conhecendo, assim, não pessoalmente, mas a gente ter essa conversa, assim, que a gente nunca tinha tido uma conversa antes, né? Foi. Mas é um prazer enorme poder conversar contigo, ver o que que está... Com certeza a gente conseguiu aprender muito aqui com tudo que tu falou. Vários insights, vários ensinamentos. Eu colho, já anotei bastante coisa aqui. E te agradeço aí pela disponibilidade de tempo de estar conversando com a gente aqui e ajudando, sim, não só a gente aprender, mas inspirar mais pessoas a seguir esse passo, dar esse passo, que é implementar o método. E com isso, focando no processo, a gente consegue chegar ao resultado, né? Mas te agradeço do coração de novo essa disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi um prazer conversar contigo aí, Jorge.